Fala pessoal, estou aqui jogando aquapark e eu e todo mundo que joga adora pra vocês mostrar pra vocês como se joga Gente, uma dica, não encostem dentro das laranjas, porque vocês vão ficar lento Eu não to de brincadeira gente, eu não ia brincar com isso Esse jogo é muito choro, eu não quero que vocês percam Vocês vão ficar tristes, porque esse jogo é muito viciante Yes, só o bicho Joguei ela Então galera, é esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Então deixe seu like no meu vídeo de tiktok E um beijo, até o próximo vídeo Ah, calma pessoal, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo De como ajudar isso, lá no tiktok Meu arroba é Um beijo e até o próximo vídeo